Eu, modo de ser, me faz querer companhia Gosto de estar contigo não é mania Esse forte calor me envolve numa ternura Deus, meu coração, se volta em Tua procura Não importa onde estiver O que vale é ter você Me envolve, cuida de mim Ensina como viver Todo esse amor Ariceu Me ensina como viver Todo esse amor Ariceu Não importa onde estiver O que vale é ter você Me envolve, cuida de mim Me ensina como viver Todo esse amor Todo esse amor Ariceu Me ensina Como viver Todo esse amor Ariceu Me ensina Como viver Todo esse amor Todo esse amor Todo esse amor Me ensina como viver Todo esse amor Obrigado.